Oi, eu sou a Princesa Lobinho e hoje eu vim montada num elefante. Gostaram? Vou falar dos mistérios das matas. Lá na floresta existe uma linda árvore, tão alta que alcança o céu, de uma grossura que cabe uma casa dentro dela. Nessa árvore, vocês não sabem o que acontece, mora uma linda moça com uma beleza que ninguém já viu coisa igual. Dizem que ela toma conta da floresta, que seus cabelos são uma cascata de água cristalina, que seu vestido é azul da cor do mar, cheio de peixinhos todos vivos, todo colorido, que nas suas costas tem duas asinhas ou uma borboleta, que da sua boquinha saem flores de todas as espécies, que seu olhar cura qualquer doença, que quando não chove, ela voa por cima da mata, formando o sereno, que não deixa as flores morrer de sede, que seu sopro traz uma brisa suave que refresca os animaizinhos, que ela canta uma linda melodia que acalma os seres caçadores da mata, que quando ela fica doente, ela põe uma botinha de ágrima sobre suas boquinhas e eles ficam bons. Dizem que vários caçadores já tentaram pegá-la, mas ela não cai em nenhuma armadilha. Conta a história que colocarmos em nossa casa uma flor de noite, ela vem nos visitar. Essa moça tem uma varinha de cordão. Se a gente conseguir pegá-la, todos os nossos desejos serão realizados. O que se sabe até hoje que ninguém conseguiu pôr a mão nessa varinha? Todo sonho em possuí-la, mas é impossível, pois a moça quando quer fica invisível. Ninguém consegue enxergar. Fala que se a gente for bonzinho, ela deixa uma gotinha de perfume nas nossas flores e qualquer pessoa pode sentir esse aroma. O nome dela? Ah, eu vou lhe contar. É a natureza, amiguinhos. Até breve, tá? Vem outro dia e eu volto.